Amigos do Portal JC24 Horas, nesse momento encontra-se no Centro Cirúrgico do Hospital Jornal Tibernunes o Kaique da Silva Rocha. Ele mora na rua projetada número 120 do bairro Tiberão e estava nas imediações de sua residência na tarde de hoje, quando um elemento chegou numa moto, dois elementos aliás, e sem sequer qualquer assunto, já chegaram afetando disparo no Kaique. Ele foi conduzido para o hospital Tibernunes, ele não esperou pelo SAMU, veio conduzido por pessoas conhecidas dele, chegou aqui caminhando, se queixando da forte dor no braço por conta do disparo, que atingiu o cotovelo dele, quebrando inclusive. E ele está nesse momento no Centro Cirúrgico, está sendo submetido a uma cirurgia para corrigir os danos causados pelo disparo de arma de fogo. Só lembrando que o Kaique já tem passagem pela polícia, e a polícia acredita que seja questão de acerto de contas. Mas isso só vai ser apurado depois do inquérito feito, caso ele faça o boletim de ocorrência. O que dificilmente vai acontecer, porque os policiais tiveram contato com ele, perguntaram a ele quem teria sido o autor do disparo, e ele se negou a fornecer qualquer informação. E geralmente é esse o comportamento natural em situação desse tipo, quando a vítima tem algum envolvimento com a passagem pela polícia, porque quando é, falando por hipótese, quando é acerto de conta, o nome já diz. Eles se acertam entre si e não querem o braço do estado envolvido. Informação agora, um pouco aqui do centro cirúrgico, em quem está lá sendo submetido. Não sabemos a questão da gravidade, mas como foi na região do braço, mais precisamente no cotovelo, não corre risco de morrer. Portal JC, 24 horas com você. . . . . . Obrigado.